Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal. E no vídeo de hoje você vai aprender a fazer comigo geladinho gourmet de ouro branco. E eu quero que você deixe aqui nos comentários da cidade de onde você está falando e eu gostaria de saber como que se chama isso aqui na sua cidade. Aqui em Belo Horizonte nós chamamos de chup-chup ou geladinho gourmet. E aí na sua cidade, como se chama? Então, no vídeo de hoje você vai aprender comigo a fazer essa receita, tá? Então já pega lá papel e caneta, porque eu tenho certeza que depois que você assistir esse vídeo você vai correr no supermercado para você comprar os ingredientes e fazer hoje ainda. E aqui estão os ingredientes. Eu também vou deixar anotado aqui embaixo na descrição do vídeo todos os ingredientes que você vai precisar de comprar para fazer esse geladinho gourmet. Vou deixar também no primeiro comentário desse vídeo fixado no topo, que aí você pode anotar. Mas aí nós vamos começar aqui colocando o liquidificador 700 ml de leite integral. Depois do leite integral nós vamos acrescentar aqui 4 colheres generosas de leite em pó. Você pode colocar o leite em pó da marca da sua preferência. Ou se você quiser colocar o leite em pó, melhor ainda. Mas se você não tiver o leite em pó, não tem problema. Pode colocar aí de outra marca que você quiser. E não tem como, né? De não ficar gostoso usando o leite em pó. Depois nós vamos colocar aqui uma caixinha de leite condensado. Do leite condensado nós vamos colocar aqui uma caixinha de creme de leite. Você pode ver que a receita não é difícil. E agora nós vamos colocar aqui uma colherzinha de liga neutra. Que é para não deixar aqueles cristais de gelo no nosso geladinho ficar bem cremoso. E agora nós vamos bater aqui por pelo menos 2 minutinhos aqui no liquidificador. E enquanto bate, eu vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo, o link das maquininhas da Mercado Pago. Se você for trabalhar vendendo geladinho gourmet, você vai precisar de uma maquininha de cartão. Então, clica aqui no link e confere aqui as maquininhas da Mercado Pago. Agora nós vamos fazer as casquinhas de chocolate. Lembra daquela barra de chocolate no começo do vídeo? Pois é, nós vamos cortar alguns pedacinhos e colocar dentro do saquinho. Aí você vai esquentar uma água e deixar no banho-maria para derreter o chocolate. Aí assim que derreter, nós vamos espalhar no saquinho com um garfo, com a ajuda de um garfo. Está vendo? Igual eu estou fazendo aqui. Isso aqui que vai formar a nossa casquinha de chocolate. Aí nós vamos colocar aqui os pedacinhos do nosso bombom ouro branco. Nós podemos colocar aqui, ó, bastante pedacinho aqui de ouro branco. Ó, você pode comprar aí oito bombons daquele ouro branco, tá? E triturar eles, pode ser com a faca, do jeito que você quiser. Que é para caber aqui dentro do saquinho. Pode ver que eu coloquei bastante aqui, ó. E agora nós vamos colocar a nossa mistura base. A nossa receita base, né? Nós vamos encher aqui até dar o ponto aqui para a gente amarrar. Pronto. Aqui já está bom. E agora eu vou amarrar. Pronto. E você sempre usa um funil, que é um funil mais prático. Aí você não vai fazer aquela bagunça, não vai derramar a sua receita base aí na sua mesa, na sua bancada. E agora eu vou amarrar aqui. O pessoal tem usado aí uma técnica com barbante. No próximo vídeo eu vou ver se eu consigo fazer essa técnica que o pessoal está ensinando, que é mais prático aí para amarrar o geladinho. Prontinho. Já amarrei. Eu dou uma espalhada aqui, ó, para o bombom espalhar lá dentro. E agora nós vamos fazer mais um. E eu vou deixar aqui embaixo também o link do nosso Facebook e do nosso Instagram. Vou pedir para vocês nos seguirem lá. E lá também tem bastante receita aí de geladinho, trufa, corne trufada e muito mais. Então nos seguem aí na nossa rede social, tá bom? Aí, ó, tá vendo? Eu vou espalhar o chocolate aqui que derreteu no banho-maria. E agora eu vou colocar generosos pedacinhos de ouro branco. É, a gente pode fazer também de sonho de valsa, tá? Se você quiser fazer o sonho de valsa, também pode. Ó, oito bombons você pode comprar lá no supermercado e triturar eles. Tá? E vai colocando os pedacinhos. A quantidade é a gosto. Você coloca quantos pedacinhos você quiser. Vai ficar bem crocante. Ainda vai juntar com a casquinha de chocolate que nós fizemos. Vai ficar aí uma combinação bem legal. Prontinho. Fizemos mais um. Espalhamos. Aí, ó, como é que ficou. E eu, no total, rendeu aí 13 geladinhos com essa nossa receita. Agora que eles já estão prontos, estão bem amarrados, nós vamos levar para a geladeira e vai ficar lá por pelo menos 6 horas ou de um dia para o outro. E, pessoal, eu vou deixar aqui o link desse e-book aqui embaixo de 97 receitas de geladinho gourmet. Além de você ter as 97 receitas, você vai ter uma aula completa de tudo sobre geladinho gourmet. Sobre liga neutra, embalagem, vendas, divulgação. Você vai aprender tudo sobre geladinho gourmet e você vai aprender a trabalhar e a divulgar. E o preço sugerido para esse geladinho, 6 reais, está de bom tamanho para você vender. Agora já se passou aí as 6 horas, já está pronto aqui. Eu vou cortar aqui um pedaço para mostrar para vocês como que fica o recheio do lado de dentro. Eu tenho certeza que depois que você olhar esse recheio aqui, você vai lá no supermercado agora comprar os ingredientes para você colocar na sua geladeira hoje ainda. Olha aqui como é que ficou. Está vendo aqui, esses pedacinhos aqui, são do bombom do ouro branco, tá? Aí ó, na hora que você for morder, você vai sentir aquela crocança do bombom, mais o restante da receita. É maravilhoso isso aqui, ó. Então faz aí para a criançada, eu tenho certeza que vai ficar satisfeito. E se você for fazer para vender, eu tenho certeza que os seus clientes vão ficar muito satisfeitos e não vai comprar um só. Ainda mais nesse calor que está fazendo. E assim, fica aqui o nosso bombom, olha. Depois que você morde, olha como é que fica. Olha, eu te espero no próximo vídeo, hein? Muito obrigado aí pela sua audiência. Valeu!